E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui com mais questões para vocês aí aproveitar aí, gravar as questões, gravar as respostas aí e aplicar na prova de vocês aí, no dia de vocês aí, aqui no ETE PE Integrado. Segue as dicas até o final desse vídeo. Esse vídeo vai ajudar você aí se está muito bem nessa prova, tá bom? Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Business MT. Estou aqui para ajudar você se está bem na prova do ETE e colocar você dentro do ETE através desses vídeos. Então, vamos lá para o vídeo. Essa questão é o seguinte, o gerente de uma loja de roupas que vende peças exclusivas decidiu dar um desconto de 10% no preço de um vestido que para ele fosse um vestido para que ele fosse vendido mais rapidamente. Então, ele deu um desconto para ser vendido mais rápido. Contudo, após duas semanas, ninguém o havia comprado. Diante disso, o gerente ofereceu um novo desconto de quantos porcento? 10% de novo. Esse novo desconto fez com que o preço do vestido baixasse para R$ 729,00. Então, ele quer saber a diferença. A diferença é a subtração entre o preço inicial, o que era antes, e o preço final para saber qual vai ser a resposta, que no caso seria esse aqui é o final. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui na questão é o seguinte, saber que o preço ninguém sabe. X. Quando eu vou tirar 10%, eu lembro que eu tenho que multiplicar primeiro, né? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Se eu tiver 100 e eu quero tirar 10%, então eu vou multiplicar por 10, não é isso? 10%, vou cortar o 0 com o 0. 1 vezes 10 vai dar 10. Então, eu vou fazer 100 menos 10, que vai dar 90. Então, eu tirei 10% de 100 e ficou 90. É mais ou menos isso que eu vou fazer agora, eu vou fazer isso com 1 litro. Então, preste bem atenção aqui na questão. Essa questão diz assim, eu vou tirar, então eu vou multiplicar por 10% e vou ver quanto é que dá. Vou cortar o 0 com 0, quanto é x vezes 1? x. Vai sobrar o 10 embaixo. Então, esse aqui vai ser o desconto. x sobre 10. Eu não sei quem é x, então vamos lá. O valor atual que eu tenho é x. Eu vou tirar agora o desconto, que é x sobre 10. Pronto, está aqui. Para tirar esse aqui, eu vou ter que tirar o mc. Vou botar 1 aqui embaixo para ficar fácil. 10 vezes 1? 10. Vou cruzar aqui. 10 vezes x? 10x menos 1 vezes x dá x. Subtraindo aqui, vai dar 9x sobre 10. Certo? Então, esse aqui é o novo valor já com desconto. 9x mais 10. Certo? Então, foi aqui. Quando ele chegou, antes de chegar aqui, ele já ficou esse valor aqui. Então, 9x sobre 10. Depois ele deu mais outro desconto. Para tirar outro desconto, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar de novo por 10 sobre 100. 10%. Aqui é muita lei, está até mais, é tranquilo. Vou cortar esse 0 aqui com esse aqui. 9x vezes 1 vai dar 9x. 10 vezes 10 vai dar 100. Deixa aí. Então, isso aqui é o meu desconto. De novo, desconto. Ok? Eu vou fazer o quê agora? Eu vou tirar. 9x era o valor atual sobre 10. Vou tirar agora 9x sobre 100. Achou o 10% e tirou do valor atual. Eu vou fazer o quê agora? Aqui eu vou tirar o MC. O MC de 100 em 10, eu vou colocar aqui como sendo 100, tá? Aí, 100 dividido por 10 aqui, 100 dividido por 10, vai dar exatamente 10. 10 vezes 9, vai dar exatamente 90. Aí, menos. 100 dividido por 100 vai dar 1. 1 vezes 9 vai dar 9. Então, 9x. Aqui também é x também. Então, 90 menos 9 vai dar 81x sobre 100. Pronto. Esse aqui é o valor atual com os dois descontos. Um desconto inicial de 10% e outro desconto inicial de 10% também. Tá bom? Então, ficou esse valor. E agora, ele falou o seguinte, que esse valor, depois que deu o valor final, 81x sobre 100, deu o valor do objeto, ficou 729. Depois que deu todo o desconto, ficou com isso aqui. E agora, ficou fácil. 81x vezes 1 dá 81x. E 729 vezes 100 é 729 com dois zeros. Vou colocar x sozinho. 72.900. Dividido por 81. Isso aqui dividido por 81, se eu pegar, ó. Pega 81 e multiplica. Vou multiplicar por 9. 9 vezes 1, 9. 8 vezes 9 dá 72. Bateu. Então, dá 9 aqui. E aqui vai dar zero. Vai sobrar quantos zeros aqui? 2, ó. 900. Então, eu posso falar que o valor total do objeto, que é o valor inicial, é 900. Só que o valor já com desconto ficou esse. Ele quer saber a diferença que ele falou na questão aí, ó. Menos a diferença. 729. Vou subtrair aqui. 9 para 10 vai dar 1. Questão que começa por 1 só é essa aqui, ó. Então, até que eu subi aqui para você ver. Só tem ela com 1. Mas vamos lá. 9 para 10 vai dar 1. Vem 1 para cá. 3 para 10 vai dar 7. Vem 1 para cá. 8 para 9 vai dar 1. 171. Resposta. Letra A. De novo, como estou dizendo a vocês. Isso aqui foi alguém que marcou, tá? Como errado. Mas a resposta aqui é letra A. De amor. Como certo aí. para vocês aí aplicar. Se você está gostando dessa informação, deixa o likezinho aí, tá? Dessa dica também para vocês, tá? Pausa bem direitinho os vídeos aí para você ver. Direito como é que foi feito isso. Eu tirei 10% do valor de X. Tirar significa multiplicar. Quando eu encontrei o valor, eu vou fazer o valor atual, que é o X, menos o desconto. Aí tirei o MC disso aqui e encontrei isso. Quando eu resolvi, encontrei esse valor. Isso aqui já é o valor com 10% de desconto. Depois que eu tiver ido, eu vou tirar de novo 10 sobre 100, que é multiplicar, né? Como eu expliquei aqui em cima. Aqui eu vou cortar o 0 com o 0. Multipliquei 9X vezes 1, 9X. E aqui daí vem 10, 100. Isso aqui já é o valor já com o desconto que eu estou... No caso, isso aqui é o valor do desconto, na verdade. Então, eu vou pegar o valor normal, vou tirar o desconto, que é esse aqui. Tiro o MC de novo e encontro o valor já com o desconto. Esse valor com o desconto já é o valor 729, que ele já deu na questão. Trabalha meio que os extremos e encontra 900. Depois que eu pego 900, menos o valor final, vai dar 171. Beleza? Vamos para a próxima questão. Júlia, Laura e Marina decidiram formar uma sociedade para vender bijuteria. Júlia entrou com um capital de 4 mil. Então, vamos lá. Júlia, 4 mil. Laura, com 6 mil. E Mariana, com 8 mil. Ao final de 6 meses, isso aqui é lorota, a sociedade teve um lucro de 54 mil. Então, o lucro é 54 mil. Aí, você vai fazer assim, vai ficar fácil para você entender. Soma aqui. Aí, vai dar 10, 18. Esquece o 0, tá? Aqui, isso é 54. Pega o 54, divide esse valor 54, esquece o 0 também. Lembre-se de ser um 3, 0 depois, tá? 54 dividido por 18. Então, você vai pegar o 18, vai multiplicar por alguém, vai dar 54. Certo? Então, vamos multiplicar por 3 aqui para esse dar. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Vai dar exatamente 54. E 4, é isso? Então, deixa eu botar aqui um negócio. 54. Então, já sei que é 3. 3 vezes 18 vai dar 54, para 54 vai dar 0. Só que eu não esqueci do 3, 0 depois. Então, vou botar aqui, ó, 3 mil. Pronto. 3 mil é o valor proporcional. Aí, preste atenção aqui agora. O que ele quer na questão? Ele quer na questão o valor de Laura e de Mariana. Laura é 6 mil. E Mariana, 8 mil. Então, vai ser... Como é que eu vou estar fazendo isso aí na questão agora? Vou pegar exatamente a multiplicação. Certo? Vou multiplicar 6 por 3, que vai dar 18. É isso? Vou deixar esses zeros aqui. Deixa o zero para depois. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. 6 mil multiplicado por 3, que vai dar 18. 8 mil. Não é isso? Isso aqui é o de Laura. Depois, ele vai querer o de Mariana. Mariana é quem? 8 mil multiplicado também por 3, que vai dar 24 mil. Aqui vai ser a resposta B, ó. Mudou a ordem, ó. Certo? Tem uma questão dessa por aí girando, que ela está dando exatamente letra A, que é a mesma resposta. Só que eles inverteram agora e colocaram na letra B. Então, presta bem atenção nisso aí, tá? O que você vai ter que fazer? Decorar a questão e decorar a resposta do gabarito. Porque pode ser que eles mudem a posição, mas a resposta é a mesma. Então, presta atenção nisso, tá? Se você gostou, se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos como esse. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.